Nosso Deus está vivo Nosso Deus está vivo Eu tenho um Deus Que me protegerá Eu tenho um Deus Que é fiel Eu tenho um Deus Senhor da Terra e Céu Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação Eu tenho um Deus Que vivo está Eu tenho um Deus Que me protegerá Onde quer que eu for, Senhor Eu tenho um Deus Tu estás comigo Que fé fiel Aleluia Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Senhor da Terra e Céu Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação É Jesus Cristo O verbo vivo de Deus A promessa Que cumprida está Bom da vida Ressurreição Poder de Deus pra salvar Aleluia Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação Ele vive O Seu governo não tem fim Ele habita em meu coração Meu amigo maravilhoso Meu bom pastor Alegria, real salvação Alegria, real salvação Alegria, real salvação Tu és a nossa salvação, Senhor Senhor, e louvando Jesus Aleluia Alegria, real salvação A CIDADE NO BRASIL